Vem até mim e venha só O meu palácio espera por nós Suave, suave, nós vamos pra lá Podemos sentir o tempo parar Sim, há um paraíso no porão de trás Então o escuro pra gente se faz Pronta pra mais Pra sempre mais Te encontro Onde a luz não vai Onde a luz não vai Debaixo da casa não há estorvo Reprima, reprima esse seu choro Mais ainda quando a porta se fecha Não há mais nada É aqui que é a festa E se você se sente abandonada Eu planto em ti uma nova ninhada O corpo é bom e nova é a pele Que nosso amor aqui se vele Não dá pra mais Pra sempre mais Onde a luz não vai Onde a luz não vai Onde a dor te traz E não só se faz Para sempre mais Te encontro nesses dias reais Enquanto o escuro for te tomar Pronta pra mais Pronta pra mais E se não há mais luz pra ver Pra sempre mais Não sinta dor nem sinta-se mal Pronta pra mais Eu estou contigo Eu estou contigo E abraço você Eu abraço você Onde a luz não vai 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 A luz não vai A luz não vai A luz não vai Obrigado.